Olha só o que eles fizeram em Itaquerão, gente. Quebraram as cadeiras lá de Itaquerão. A gente vê que a falta de educação não é uma exclusividade brasileira. Meu filho, você é pra sentar, meu filho. Mas é porque são hermanos e estão aqui pertos, né? Porque a gente não viu isso com o povo do Japão que estava aí. É o contrário. Olha só quantos assentos depredados, retirados aí pelo funcionário. Mas a cultura japonesa é outra, né? Eles reconstruíram o país depois da guerra, depois do tsunami. Tem educação. Não pararam. Isso é que a Argentina classificou jogando lá no Itaquerão, né? Mas eles são desclassificados, são. Imagina se fizesse, então, esses eliminados. Brincadeira. Horrível. É um absurdo. A gente precisa investir nesses países da América Latina. Educação. Porque isso é uma falta de educação. É falta de berço. É falta de tudo que a gente pensa na vida. E um vandalismo gratuito, né? Estão muito bem recebidos aqui. Fizeram uma verdadeira invasão. Mas essa quebradeira não justifica. Não justifica aí as investigações, conforme a reportagem que a gente está mostrando, que a gente mostrou ontem, né? Que desbaratou aí uma quadrilha internacional de cambistas. É um absurdo. Sem dúvida, viu? Agora tem que ser punido, né? A gente sabe que no Brasil sempre se dá um jeitinho, mas tem que pegar e punir. E pelas câmeras sabem quem são, né? Deportem esses argentinos, mandem de volta para casa, tem que tomar uma providência. 3.500 reais. 3.500 um bilhete. Agora a gente, eu já falei muitas vezes aqui, o errado é quem paga, né? Sem dúvida. Agora tinha camarotes de dirigentes da FIFA no meio também, né, gente? É, você vê, vai aparecer na reportagem já, já. Aí, ó, a ligação desse argelino é forte, né? Tem ligações com jogadores, com ex-jogadores. O que foi noticiado aí recentemente, uma escuta que flagrou uma conversa do Assis com o pessoal, né, Bolivar? Então, é complicado essa história. Aí fica dando força para esse tipo de crime, porque esse é um crime. Está lesando a pessoa comum que quer ir ao campo. Então, tem que ser muito bem investigado. As pessoas não deveriam comprar esse tipo de ingresso, porque beneficia-se meliante aí. E a gente fica muito triste. Outra coisa, né? O que o Sérgio falou. Tem alguém da FIFA envolvido. Onde ele consegue tanto ingresso com tanta facilidade. É a mesma coisa dos cambistas aqui. Os cambistas aqui conseguem também. Tem alguém superior metido nisso, gente. Isso é claro. Esse é um problema que está no mundo inteiro, né? É uma praga que não tem como exterminar. Você fala várias vezes, Manan, que pardal, cambice, o que tem no mundo todo? Puxa saco. Puxa saco. Isso você sabe bem, né? Não, não, eu convivo com um. E já, já, não.